Para nós brasileiros, o futebol é muito mais do que um esporte onde 22 homens correm em um campo gramado em busca de uma bola. Trata-se de uma verdadeira paixão nacional, e que mesmo para aquela pequena parcela que não o admira de maneira tão fervorosa, já nos rendeu momentos marcantes na história, tanto de maneira positiva, como o gol de Carlos Alberto pela assistência de Pelé na Copa de 1970, quanto de maneira desastrosa, como foi a fatídica partida do dia 8 de julho de 2014, marcada pelo 7 a 1, sofrido pelo Brasil contra a Alemanha, no estádio Mineirão. Tamanha paixão, obviamente, renderia produções artísticas e voltadas para o entretenimento, e embora no caso do futebol poucas tenham conseguido de fato captar toda a emoção genuína de uma partida, algumas compensaram isso com boas histórias, grande elenco ou um retrato fidedigno de uma figura icônica. Dentre os exemplos mais famosos, temos a trilogia de filmes europeus, Gol, cinemografias, como o Elogiado Heleno, com Rodrigo Santoro, e o documentário Pelé Eterno, dirigido por Anibal Neto. Falando no rei do futebol, Edson antes do nascimento ficou conhecido não apenas pela sua carreira magistral no esporte, mas também pelas suas diversas investidas na sétima arte, tendo dividido espaço em tela com os trapalhões e sendo responsável por uma das frases mais infames do cinema nacional no clássico das pornãs chanchadas, os trombadinhos. No entanto, sua participação mais inusitada e curiosamente um tanto desconhecida está em uma grande produção internacional, onde divide o protagonismo com outros jogadores renomados como Oswald Ardiles e Bobby Moore, mas também com grandes astros do cinema. A obra que conseguiu unir tantas estrelas juntas em campo foi Fuga para a Vitória, dirigida por John Huston e lançada em 1981. A trama, que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1941 e 1942, foi baseada na partida mitológica conhecida como o jogo da morte ocorrida na Ucrânia. Segundo a lenda, o jogo ocorreu entre o time FC Start, formado por membros dos times Dynamo e Locomotive, contra a equipe alemã Flakelf, durante a ocupação nazista no país. A disputa seria uma forma de propaganda de superioridade à raça riana através do esporte. Ironicamente, o FC Start veio invicto em todos os jogos disputados, incluindo o jogo contra o Flakelf, que teria sido manipulado pelo exército alemão para segurar sua vitória, incluindo ameaçar os jogadores ucranianos de morte caso vencessem. Mesmo assim, os jogadores que planejavam uma fuga durante o intervalo da partida foram em frente e ganharam por 5 a 3, e após o jogo foram todos fuzilados, ainda portando seus uniformes de futebol. O filme pega a essência da história, mas modificando a ambientação em personagens. O Major Calvin Steiner propõe ao capitão John Colby, ex-jogador e técnico de futebol, uma partida amistosa em Paris, entre um time alemão e os prisioneiros aliados. Apesar da relutância, Colby aceita a proposta com a condição de recursos, alimentos e tempo e espaço para se prepararem. Embora a partir da seja uma evidente tentativa de propagar a ideologia nazista, os prisioneiros veem na enteitada uma chance de conseguirem escapar do cativeiro. Enquanto isso, Colby monta sua equipe, dos quais os destaques são o cabo Luiz Fernandes, um jogador de futebol nato interpretado por Pelé, e o capitão Robert Hart, americano servindo no exército canadense vivido por Stallone, que apesar da obstinação, não entende direito as regras do futebol. Na medida em que o time se prepara para o grande jogo, Hart busca desesperadamente escapar da prisão, conseguindo a ajuda de um grupo de resistência. Porém, ao chegar na base secreta do grupo, seu líder aconselha que ele retorne à sua equipe, para um plano de fuga através de um túnel a ser cavado durante o intervalo da partida. Hart então é capturado e mantido na solitária, mas Colby o liberta para a partida. O grande dia chega, mas logo descobrimos que não é apenas uma disputa de futebol que será travada, mas também um campo de batalha onde valores como lealdade, liberdade e companheirismo serão colocados em xeque. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e da União Soviética anos depois, a verdade acerca do jogo mortal foi aos poucos sendo revelada. Ao invés dos jogadores terem sido todos fuzilados após a vitória sobre o time alemão, 5 vieram a ter mortes confirmadas, mas essas ocorreram meses ou até anos após a partida, por motivos que variam entre espionagem de guerra e mortes em campos de concentração. Além disso, a manipulação do exército alemão quanto ao resultado do jogo, incluindo a arbitragem tendenciosa e desonesta, também é questionada. Além do entanto, foi mantida durante os anos 50 como forma de enaltecer a lealdade e bravura de seus membros, fortalecendo assim a imagem soviética. A consequência disso foi a história se tornando inspiração para diversas obras, incluindo essa aqui, que da mesma forma também abraça a ficção e não os fatos, em prol do entretenimento. Para começar, o retrato da guerra não segue o contexto trágico, violento e pessimista de obras clássicas do gênero, com exceção da cena inicial mostrando um prisioneiro aliado sendo fuzilado em uma tentativa de fuga. O resto do filme retratam os prisioneiros vivendo de maneira relativamente confortável, podendo praticar esportes ao ar livre, sem sinais de agressão e humilhação vindas do exército nazista, e ainda lhe sendo garantido direitos como higiene e alimentação. Tal abordagem confere aos nazistas um perfil menos violonesco do que de costume, e apesar de ainda manter uma postura autoritária e prepotente, não o vemos cometendo atos desumanos ou mesmo assassinatos em massa. A justificativa para isso pode estar no fato de que o filme optou por não apresentar personagens judeus para não polemizar a trama, ou mesmo para tentar mostrar que nem todos os membros do grupo nazista eram malignos. A maior representação disso está no personagem Carl von Steiner, interpretado por Max von Sydow. Além de um entusiasta do esporte e de ter sido o responsável por organizar a partida de futebol, Steiner se mostra por diversas vezes insatisfeito com a guerra, ao ponto de desejar que a mesma fosse resolvida através de um jogo de futebol. Além disso, a dinâmica dele com John Colby, vivido por Michael Caine, é um dos pontos altos da obra, com o Steiner demonstrando respeito pelo treinador e não hesitando em demonstrar admiração pelo time concorrente durante a grande partida, ao ver o belíssimo gol de bicicleta de luz. Falando nele, é sempre um evento para os brasileiros ver uma figura conhecida do país em uma produção internacional, e aqui não é diferente. Infelizmente, Pelé possui pouco espaço em tela para mostrar todo o seu talento no futebol, até para compensar o inglês Carrancudo e a atuação canastrona. Ainda assim, o jogador foi responsável pelas coreografias dos jogos e vemos um pouco de sua habilidade na cena de introdução e principalmente no segundo tempo do jogo final, onde realiza o gol que define a vitória do time. Quanto a Stallone, embora seja o protagonista da história, boas da produção afirmam que o mesmo não desejava dividir o centro das atenções com Pelé, exigindo ser o responsável pelo gol que definiria a conquista do time. Porém, por ser o goleiro, os roteiristas encontraram outra solução, colocando o ator para ser o responsável pela defesa do pênalti que garantiu um empate no placar, após seu time ter um gol invalidado injustamente pelo árbitro. E sobre o tão aguardado jogo entre o time alemão e os prisioneiros aliados, não temos aqui a melhor partida de futebol já retratada na Stallone, apelando para cortes excessivos e pouca fluidez entre os passes, cobranças de escanteio e gols. Porém, a sequência consegue ser convincente a uma partida de futebol clássico e os momentos mais impactantes conseguem gerar reação no público. Quanto ao enredo, a história em que se baseou já se mostrou absurda por si só, e o mesmo ocorre aqui. Além da premissa ser pouco convincente e a tão falada fuga no fim das contas não ter relevância, não há de fato um senso de ameaça ou mesmo de importância para a partida em si, com o seu valor se resumindo exclusivamente aos protagonistas, que de maneira um tanto ilógica se recusam a aproveitar sua única chance de escapatória para provarem a si mesmos que podem ganhar a partida. Apesar de não terem vencido ao final, o desempenho do time consegue motivar a torcida francesa, que se levanta das arquibancadas em direção à saída do campo, em um ato de saudação ao trabalho da equipe. De maneira simbólica, os torcedores ajudam o time de prisioneiros a escapar do domínio nazista, ultrapassando portões e soldados armados em meio ao caos generalizado. Com o perdão do trocadilho, Fuga para a Vitória é um filme que prioriza o cinema do escapismo, focando principalmente em enaltecer o esporte, deixando de lado toda a seriedade e tragédia que foram intrínsecas ao momento histórico retratado. Não se trata de um drama de guerra, tampouco um retrato histórico e biográfico de acontecimentos e figuras importantes da história, mas sim uma obra sobre a paixão do futebol e como ela pode unir pessoas, dentro e fora do campo. Ainda que não seja o melhor em seu gênero, e nem que seja tão lembrado quanto outros títulos semelhantes, se trata de um filme indispensável para amantes do esporte e cinéflos curiosos, graças às temáticas abordadas e ao pedigree reunido na frente e atrás das câmeras. Afinal de contas, quantas vezes na vida tivemos a oportunidade de presenciar o Pelé e o Rambo juntos, batendo uma pelada? Muito obrigado por ter chegado até aqui, imagino que de algum modo esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e conferir os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima!